Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial Não importa como ela é e nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de nina E que no abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e ensina a andar Te deitar no colo e ensina a amar Muito obrigado mãe Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco demais Só falar eu te amo mãe, vai faltar algo a mais Quero te agradecer por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado mãe Por ter me dado a vida Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de nina E que no abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota, que chama de filho Que pega na mão e te ensina a andar E viveu no colo e ensina a amar Muito obrigado mãe Qualquer coisa que eu diga, vai ser pouco demais Só falar eu te amo mãe, vai faltar algo a mais Quero te agradecer Quero te agradecer por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado mãe Por ter me dado a vida Te amo mãe Te amo mãe Te amo mãe Te amo mãe Te amo mãe